Bom, pessoal, vamos lá, vamos continuar as nossas vídeo-aulas. Essa é a terceira e última parte da montagem de um dashboard da base de vendas. Na primeira aula a gente fez, nós carregamos a base de dados, fizemos a limpeza, criamos uma coluna, adaptamos lá, deixamos a base zerada, bonitinha. Na segunda aula nós escolhemos as análises, mostrei uma coisa nova que até em aula não tinha falado, que é a segmentação. Nesse meu exemplo eu estou usando, resolvi as seis análises e mais a segmentação. Então, dessas seis, dois valores e quatro gráficos. Agora nós vamos começar a ver, falar da parte gráfica, que é a formatação, que é o visual e é uma coisa muito importante para o dashboard. A qualidade do dashboard dá muito da parte visual. Mas isso é lógico, né, gente? Porque se você pensar na época do Excel, você tinha uma base de dados, essa base de dados mesmo que a gente está usando, ela tem mil linhas e quinze colunas. Dez, quinze colunas. Quer dizer, como é que o cara vai olhar um monte de número, um monte de linha, um monte de coluna e vai conseguir analisar? Não tem jeito. Então, a ideia de um dashboard é deixar fácil a análise. E o visual interfere pra caramba. Não adianta você fazer uma super análise e um dashboard visualmente falando. Não é feio, não chama atenção, não é fácil de entender, tá? Agora, vai muito da criatividade e bom senso. Vamos tentar fazer o máximo possível aí. A primeira coisa que eu mostrei pra vocês, né, e eles usam, né, esses exemplos que você acha lá no Google, que até é bom pra poder inspirar você, né, exemplo pronto você não vai achar, gente, pode ficar tranquilo, não acha mesmo. Porque ninguém distribui isso de graça. Isso é dinheiro. Às vezes o cara compra um curso, aí no curso o cara distribui. Mas você não acha isso aí pra você comprar e baixar e só trocar o nome. Mas inspira, né? Questão das cores, questão do tipo de análise, tipo do gráfico, letra, disposição, e assim vai. Então, lá na sala de aula eu disponibilizei pra vocês um arquivo de apresentações do Google, ou podia ser do PowerPoint, tá? Onde eu tenho vários background. Esses caras usam tudo background, tá? Porque com o background você tem uma facilidade gráfica de criação muito grande. Então, se você quer um dashboard e fica bonito, meu, tem que ter um background. E o programa mais fácil de usar, criar background é o PowerPoint, o Google Apresentação. Você tem um controle gráfico ali muito fácil. É lógico, podia usar Photoshop, né, usar um outro programa, editor gráfico e criar background. O background é uma imagem, né, é uma imagem onde você coloca elementos gráficos. E no caso do Power BI, quando a gente fala de background, é um fundo, né, os gráficos vão ficar por cima. E nesse fundo você meio que distribui a posição que cada um vai ficar. Através de círculo, quadrado, retângulo e assim por diante. Então, o que eu fiz? Primeiro, né, quantas análises você quer mostrar? Três, duas, quatro. Eu vou fazer seis, né? Então, tem que bolar uma tela, um slide aqui, aonde eu mexo nele e consigo lá aqueles seis. Então, eu deixei esse slide lá na sala de aula, né? Você abre, tira uma cópia pra você, né? Porque você não consegue mexer porque ele tá na sala de aula. Tira uma cópia pra você, né? Aí eu escolhi esse aqui, né? Esse slide que tá lá. Achei ele legal. Tirei uma cópia dele e comecei a dar ctrl-c, ctrl-v nesses quadrados, porque isso aqui são quadrados, né? É PowerPoint, quadrados. Ctrl-c, ctrl-v, alterei tamanho, né? Até que eu cheguei nisso aqui, ó. Eu botei seis. Um grandão, aonde a minha ideia é colocar aquele gráfico de linhas. E... Seis, né? Seis no total. Um gráfico aqui, de linhas. Os outros três gráficos aqui, aonde tem... Então, aqui é o gráfico de linhas, isso aqui faz a comparação de produtos, vendedores e região. E aqui são os valores, né? São os dois cartões de valores. Então, você começa por aí. Como é que vai ficar o seu? Tem um monte aí no meu slide, né? Eu peguei um que tava pronto e adaptei. Aí eu botei esse logo, esse aqui eu achei na internet. Escrevi isso aqui, né? É um texto. É PowerPoint, vai lá, bota a caixa de texto e corre atrás. E uma coisa que eu fiz aqui também, que eu comentei, mas não cheguei a mostrar, eu botei esses desenhinhos aqui, ó. Isso aqui é chamado de ícone. Ícone. É muito legal, o pessoal usa também isso aí. E a ideia do ícone é representar o que aquele gráfico, o que aquele valor, né? Tá mostrando. Então, por exemplo, isso aqui. Aqui eu quero colocar vendedores. Então, eu botei um ícone de uma pessoa. Aqui é região. Então, eu botei um ícone de um mapa. Ah, é o tipo do ícone. É pra ficar mais gráfico, né? Mais fácil de analisar, de interpretar, né? Onde você acha esses ícone? Onde que eu achei esses ícone? Eu fui nesse site aqui, ó. Vou lá, com. Ele é de graça. Quer dizer, ele tem uns pagos e uns gratuitos. Aí, você entra dele, eu não me lembro agora. Eu fiz cadastro nele, né? Com a minha conta Google mesmo. Aí, tem lá um... Aqui, ó. A parte de procurar, né? Localizar. Aí, eu digitei um... Vendedor, produto. Ó, isso aqui tá parado em produto. E eu peguei isso aqui. Dependendo, tem gente que usa esses... Que são linhas, né? Eu tô usando uns que tem cores. Tem gente que acha melhor usar somente com linhas. Né? Talvez ficaria até melhor. Não sei. Teria que testar. Tá vendo como é que gasta tempo, né? E aí, eu fui procurando os ícones e fui colocando aqui dentro. Tá? Bom, depois de pronto, né? Tudo pronto, é isso mesmo. Cor tá certa, vai dar nada. As cores, você usa uma paleta de cor. Eu, no caso aqui, eu vou usar essa cor mesmo e azar. Mas, se você quiser caprichar mais, você primeiro vai lá, procura uma paleta de cor. Altera as cores aqui, né? Então, aqui tá claro, né? Que eu tô usando um marrom, né? Depois, um laranja, um amarelo. Então, essa é a minha paleta de cores que eu pensei. Mas, ficaria melhor se eu fosse num site de paleta de cores. Escolhesse lá uma paleta legal. Que as cores combinam. Que seja diferente, né? Isso aqui é manjado. Seja diferente. E alterava as cores aqui mesmo. Na hora que você achar que tá certo, você vem em arquivo. Baixar. E essa imagem aqui, ó. PNG. PNG. Pode ser JPG ou esse de baixo. Aí, o que o Google vai fazer? Vai pegar esse slide e transformar numa imagem. Esse PNG, a imagem fica com uma qualidade melhor. Tá? Clico nele. Aí, ele vai gerar. No caso aqui, ele tá perguntando o nome. Às vezes pergunto, às vezes não. Eu vou aceitar esse nome mesmo. E mando salvar. E ele salvou lá na pasta do Windows. Pronto. Background já criado. Agora, eu vou voltar lá no Power BI. Lá no Power BI. E vou carregar esse background para a minha tela. Então, eu voltei. Tá aqui, né? Foi isso aqui que a gente parou na aula passada. Então, clicando aqui na página, né? Pra você desmarcar todo mundo. Clica na página. Fica ninguém marcado. Eu venho aqui em formatar sua página. Vou em tela de fundo. Que é background. Se você não quiser usar uma imagem, você pode tratar uma cor. Aí, ele fica com uma cor só. Como é que você é obrigado a usar background? É que o background, ele foi... O pessoal usa ele porque realmente ele dá um diferencial legal na parte gráfica. Então, eu venho em procurar. Vou atrás do arquivo. Ele já carregou. Só que não está mostrando. Por causa desse campo aqui de transparência. Ele está em 100. Eu venho aqui e boto 0. Olha lá. Pronto. Tá? Às vezes, a tela, né? A tela que ele está mostrando, não está batendo. Eu venho aqui, ó. Ajuste da imagem. E ajuste. Tá? Se precisar. No caso aqui, já bateu certinho. E venho agora distribuindo os gráficos. Os elementos, os objetos gráficos. Dentro dessa tela. Tá? E aqui vai começar a complicar, né? Porque é o tamanho dos espaços que eu tenho, né? Ok. Produto por venda. É aqui que eu coloquei. Então, eu vou ter que diminuir o bichão, né? Tem que diminuir o bichão aqui. Tá? Aí, lógico que aqui, ó. Ele está mostrando todos os produtos. Depois a gente formata. Vamos posicionar primeiro? Depois é o formato. Isso aqui é região? É aqui. Aí você vem, né? Direcionando aí. Aqui é o vendedor. Aqui ele criou aqui, ó. Uma barra aqui para mostrar a todos os vendedores. Porque não cabe, né? A gente pode botar um filtro. E mandar mostrar só os três maiores. Sei lá. Fica a seu critério, tá? Aqui é a soma do valor. Aqui. Aqui é a quantidade. Poderia até ter feito esses valores menores, né? Tá vendo que eles ficaram até com um tamanho grande, né? Mas isso aí é ajuste. Se você quiser ajustar, né? E aqui eu vou fazer... Acho uma posição para ele. Bom, tá aí. Ah, não. Faltou um jeito. Tá isso aqui. A primeira coisa que a gente faz nele é lógico. Tirar esse branco que está embaixo. Não sei se ele está feio para o mundo. Então, eu clico em cada um, ó. Cliquei nesse objeto aqui. Vem aqui nesse botão, formatar seu visual. E aí, ó. Tem um monte de opção. No caso daquele branco, é geral, efeito, tela de fundo. Ele está selecionado. Tiro ela. Né? Você pode formatar todo esse aqui primeiro, do jeito que você quer, e depois copia para cá. Ou vai fazendo todo mundo. É. Então, pode fazer todo mundo? Vou tirar essa tela de fundo primeiro, porque isso aqui é judia. Isso aqui é judia. E olha que tem muitas opções ali que a gente pode mexer, né? Quando você vai formatar o visual, o visual tem opção para caramba, tá? Aí é questão de fixar, hein? Não tem outro jeito, não, né? Questão de fixar, tá? E daí você vai mexendo até chegar, não, de maneira que você acha que fique legal. Tá bom? Então, por exemplo, aqui. Eu deixei esse cartão de grande. Acho que talvez tivesse feito um fundo menor, né? Mas aí a gente pode vir aqui, né? O valor do balão, olha o tamanho, 45. Posso trocar a cor, né? Deixar aquela cor que está lá, ó. E agora? É o complicado, né? Deixa ele grito, né? Meio laranjado. Se eu vier aqui, eu posso ter a opção de mais cores, aí eu montar a cor. Porque é mais laranja, né? Então, isso aí é que demora. Você vai ajeitando e tem que fazer assim, né? Você não pode deixar ele deixar ele diferente ou feio, né? Você tem que fazer um número. Soma no valor total, né? O número que está aparecendo lá embaixo. Você pode manter ele. Isso aqui foi criado aqui, ó. Campus, né? Está escrito Soma. Se eu clicar duas vezes, eu altero. E aquilo ali tem um título. Você pode botar um título também. Só que o título fica em cima e esse nome fica embaixo. Então, fica o critério seu, né? Você já pode vir aqui, ó. Porque ele representa o quê? Venda total. Porque nem sempre a frase correta ele vai mostrar, né? O nome total, tá? Ou, então, você bota um título, né? Aquilo ali é um título. Aqui, ó, você pode também, tá vendo? Aí você pode aumentar. Pode deixar ele grito, né? Isso é chamado de rótulo. Aí é lógico que cada um é cada um, né? Tem muito que a gente ficar aqui, né? Vou mostrar aqui para eu ficar o dia inteiro nesse vídeo. A questão agora é você e o tempo disponível que você tem e habilidade, bom senso, né? Aqui, ó, uma coisa também legal que eu não havia explicado, ó. Você clica nele, vamos pôr, eu gastei tudo isso aqui. Ah, legal. Achei legal. Aí agora, todos os cartões, né? Todos os números seria interessante seguir esse padrão. Aí eu venho aqui, ó, pincel de formatação. Clico nele, ó, ele copiou. E seleciono aqui. Automaticamente, ele passa toda a formatação desse para esse, né? Fica muito mais rápido. Agora, isso funciona entre elementos iguais, né? Agora, quando você tem gráficos, né? Elementos ou coisas diferentes, como tá aqui, né? Aí tem que ser um por um. Tá? Aí tem que ser um por um, não tem como não. Tá bom? Uma coisa legal aqui, ó. Como eu falei, né? Ele tá mostrando todos, ó. Só que tem uma barrinha que o cara tem que mexer, né? Ah, não, tá bom, legal. Deixa todos mesmo. Mas você pode, de repente, falar pra ele, não, só me mostrem os três maiores. E os outros, ele não vai mostrar mais. Tá? Você pode fazer isso? E aqui dentro do filtro, que a gente consegue adicionar. Olha lá, tá vendo? Eu fui aqui, né? Vendedor. Coloquei o filtro N superior, que são os maiores. Escolhi quatro, quatro nomes. Aqui, eu quero filtrar por valor, que é a soma, né? Olha lá. Aí ele só tá mostrando os quatro agora. Mostra mais ninguém. Daí você perde, né? E o João? O João não tá aqui e tal. Tá aqui porque ele não tá nos quatro maiores. Aí você tem que escrever aqui, né? Os quatro maiores... Os maiores vendedores, né? Coisa assim. Então, isso é chamado filtro. Tá? Você pode manter isso aqui ou deixar quieto, né? Pra aparecer tudo desunido. Aí é uma decisão sua. Tá bom? Bom, era isso. Tá? Que eu queria mostrar pra vocês. Mas, obviamente, agora é correr atrás dos prejuízos. Tá bom? Pessoal, valeu. Muito obrigado. E espero que você consiga fazer aí um dashboard realmente caprichado sobre as vendas. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Obrigado.